Larou eixo, larou eixo Fala só pro Mojirão Mulambo, larou eixo Mulambo, rainha da encruza Ó Deusa encantada Tem no seu gongã na segurança Ela tem sua estrada marcada Mulambo, rainha da encruza Ó Deusa encantada Tem no seu gongã na segurança Ela tem sua estrada marcada E caminhou em saber que foi E nesse gato morto Ela tem sua estrada marcada Descundido chorando E foi de medo O morro da penhação Ela tem sua estrada marcada Descundido chorando E foi de medo O morro da penhação Mas ela é rainha Ela é mulher Ela é rainha Ela é mulher Tem no seu gongã na segurança Mulambo, rainha da encruza Ó Deusa encantada Tem no seu gongã na segurança Ela tem sua estrada marcada Mulambo, rainha da encruza Ó Deusa encantada Tem no seu gongã na segurança Ela tem sua estrada marcada E caminhou em saber que foi E nesse gato morto Ela tem sua estrada marcada E foi de medo Que foi de medo O morro da penhação Ela tem sua estrada Ela tem sua estrada Ela tem sua estrada Eu estou linda chorando E foi de medo O morro da penhação Mas ela é rainha Ela é mulher 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 Ela é mulher